Olá gente tudo bom? Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo de Roblox Bom gente, hoje estou aqui em uma cidade nova E essa é a minha cidade onde eu moro e cresci Eu ainda sou uma criancinha simples e sem nada Mas eu ainda vou achar a minha mamãe Bom, eu estou tentando achar a minha mamãe, mas eu não achei ela ainda Tem várias pessoas desconhecidas aqui na minha cidade Eu queria conhecer essa amiga de alguma delas Mas eu não sei se eu quero Eu tenho muita vergonha E também tem muita gente estranha Eu não saí muito da minha casa E agora que eu saí Eu quero achar um lugar para eu morar Ai, sai menino Ai gente, eu tenho muito medo Ai gente, eu estou com muito medo disso Vocês não sabem o que eu passo Eu estou com muito medo Gente, eu tenho muito medo disso Eu tenho medo Eu tenho medo de muitas coisas Ai, ai, está de noite, está de noite Ai, cadê minha casa? Eu não sei onde que está Minha nossa Cadê minha família? Ai, eu não tenho ninguém O que eu posso fazer? Sozinha nessa cidade, sem ninguém Sem ninguém não, né? Porque tem gente Mas eu não tenho família O que eu posso fazer? Eu não tenho ninguém Ah, eu já sei Eu vou trocar de roupa Eu acho Vamos aqui Eu quero trocar de roupa Eu não quero ficar só com essa roupa Bom, eu sou assim Uma jaqueta Aham Maixão, cabelo Vamos tirar esse meu cabelo aqui Sem cabelo Beleza Vamos ver esse cabelinho aqui Como que fica em mim Não, não gostei Não Não tem nenhum cabelo aqui que preste Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Ah Deixa eu ver É Ai, eu gosto muito da Julia Maniguel É a minha youtuber preferida De jogos Bom, eu vou tentar me transformar nela então Cadê? Eu quero ser o cabelo que eu tinha Redefinir avatar É... Deixa eu ver Eu quero ser o cabelo que eu tinha O cabelo que eu tinha E eu quero ser igualzinha a Julia Maniguel Ela é a minha youtuber preferida Vocês já devem saber disso Acabei de falar, né? Isso é muito bom Aqui, ó Cabelo da Ju Não tem um estilo dela Então ela não Beleza Vamos lá Roupa Camiseta É... Vamos ver Não tem jardineiro aqui Vamos tirar essa minha roupa então Vamos achar aqui a roupa Vamos achar Ai, ai Ai, ai Ai, ai Cadê, gente? Eita, nós Eu não acho a roupa da Julia? Vou pesquisar aqui, ó Julia Maniguel Julia Maniguel Ele escreveu a roupa dela Roupa Não apareceu Vou pesquisar jardineira Ah, não É blusa rosa Blusa rosa Bom, eu tô tentando achar aqui Escutar o barulho Mas é mozinho que ele tá chorando Ele é muito chato Só tem um pouquinho Ah, eu vou me vestir do jeito que eu quero Eu não acho Quando achar eu voto, pessoal Bom, gente Olha como eu fiquei Que lindinha que eu fiquei Eu coloquei Ou melhor, eu comprei Uma calça jeans E uma jaquetinha bem bonitinha E... E essa carinha aqui Eu tô envergonhada, gente É que... Eu tenho que ir na delegacia Eu sei lá Procurar minha família Gente Eu quero ir pra minha casa Alguém Alguém sabe onde que tá minha família Alguém Oi Gente Alguém Me ajuda aqui Eu tô Uma NM Eu não sei o que você quis dizer, menino Oi Ninguém quer me ajudar Eu tô muito triste Ai, eu ganhei cinquenta moedas Yes Tá aqui Sei lá O que eu posso fazer aqui O que é isso? É um circo? Ai, ai Eu tenho medo de palaço Eu vou atravessar Eu vou cair dentro da água Não dá Entrei no jogo? Ai, não Eu não quero Ok Eu vou te dar Não vou, não Ai Eu não quero Guarei Tu não quero pescar Desculpa Se ficou errado, gente Vamos ir pra minha casa Não Não Eu vou dançar Eu quero dançar Hum Dança Oito Uou Olha o que eu sei fazer Isso é muito top Tá Ó Essa dança aqui Olha, gente Olha, gente Olha isso Olha o que eu sei fazer Uu 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 Gente, meu irmão Ele queria me censurar De meu pai Mas ele tá Ele tá Tá bom Vamos lá, gente Eu quero ir pra minha casa E era só a casa Ok Desculpa se meu irmão Tô batendo os fecos Porque eu não te juro Ele nunca deixou gravar direito Vamos lá pra minha casa Minha casa não tem Quase nada Pra mim Né Ok Casa da Karenzinha Parte 67 Uuu Ai, vamos pra minha casa Aqui Essa, gente, é minha casa Ele é rosa Vamos ver Vou mostrar pra vocês A minha casa Ela é muito bonita Vamos lá Vou mostrar a minha casa Olha, gente Minha casa é branca Branca, não Ela é tudo feia Ela é branca Aí Preta Uu Isso Ó, gente Esse aqui é o meu quartinho Tem coração Tem Olha, gente Eu vou assistir televisão Olha, gente Tô assistindo um gatinho Lá, ó Pronto Bom Isso daqui É pra você entrar Também, né Vamos mostrar Tour pela minha casa Só que vai ter Outro vídeo Mostrando o tour Então Se você quer Que eu faça Mostrando um tour Pela minha casa Da Map City Deixa o seu like Se inscreve aqui No canal Para a gente chegar 60 inscritos Bom Já deixa o seu like Então No próximo vídeo Eu vou mostrar A minha casa Na Map City Então Um beijão E tchau, gente Beijo Tchau Tchau O que é isso?